Carlinhos, a devolução para o Wagner, faz o cruzamento de primeira, nem! Gol! É do Fluminense! O Wellington Nem, de novo! O Wellington Nem, de cabeça! O pequeno Wellington Nem coloca o Fluminense na frente. Fluminense 2, Santos 1, o Wellington Nem. Paulo César Vasconcelos. Não existe prova, argumento mais completo, de que as duas defesas estão marcando muito mal, do que você ver uma defesa levar um gol de cabeça do Wellington Nem, que tem altura de jockey. Reparem o cruzamento, ele sai um pouquinho do chão, se antecipa, e como as duas defesas estão marcando muito mal, está ali com ele o Juan, que tem um pouquinho mais de altura, mas como as duas defesas estão marcando muito mal, ele fez de cabeça o segundo gol, num primeiro tempo que se caminhava para terminar empatado, com as duas equipes ali tentando não arriscar muito, para ver o que os seus técnicos têm a dizer no vestiário nesse intervalo.